E aí um homem foi baleado após marcar o encontro por aplicativo de relacionamento. Ao chegar no local que fica na zona oeste de São Paulo, a vítima foi abordada por criminosos que já chegaram atirando. Abraão Ramos ao vivo tem todos os detalhes. Bom dia. Olá Casa Grande, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham a partir de agora. Nós estamos ao vivo aqui no Jaraguá, zona oeste da capital paulista, local em que tudo isso aconteceu. Nós temos imagens que foram gravadas por câmeras de segurança e nós vamos acompanhar como tudo ocorreu. Veja, este homem que passa caminhando é um bandido, ele está usando um capuz justamente para dificultar a identificação. Veja, ele está com o aparelho celular na mão, está conversando com a vítima que está no interior deste automóvel branco que está em movimentação agora na imagem. A vítima é um empresário, 36 anos, ele é empresário do ramo automotivo. Vim aí conversando supostamente com a mulher há algum tempo em um aplicativo de relacionamento e hoje marcou o encontro com essa mulher aqui nesta rua em que nós estamos. Ele saiu com o carro, fez a volta e parou em um outro ponto que não dá para ver nesta imagem. E aí nós acompanhamos mais uma vez o momento em que o bandido com o capuz segue caminhando, ele passa ali no celular, a vítima está dentro do carro, o bandido não observa. Agora o bandido retorna mais uma vez, veja com o aparelho celular na mão, nesse momento o empresário sai com o automóvel do local em que ele estava parado e acaba estacionando em um outro ponto mais à frente. Tudo isso foi flagrado por esta câmera de segurança, essas imagens já estão em poder da polícia justamente para ajudar na identificação deste criminoso. Logo nós vamos exibir uma outra imagem que mostra o momento da tentativa de abordagem por parte do bandido e quando o crime acontece. Olha só, realmente esse fato chama a atenção porque a vítima não é aqui, vamos dizer, da capital, é da cidade de Jandira. E ele já vinha conversando com essa mulher há algum tempo até que esse encontro foi marcado aqui neste local, o que não aconteceu. Aqui ele acabou por descobrir que se tornou uma vítima do golpe do aplicativo de relacionamento. Bem, logo após essa sequência de imagens que nós acabamos de exibir, ele saiu do carro e observou a aproximação dos dois bandidos. Ele correu e covardemente um bandido sacou a arma e atirou em direção a este homem que acabou sendo baleado nas costas. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada, ele foi socorrido ao hospital aqui desta região, está passando por uma cirurgia e vai ficar sob os cuidados médicos. Consequentemente, os policiais militares do batalhão de número 49 já fizeram o isolamento aqui desta área porque há uma cápsula deflagrada bem próxima ao local em que está aí o carro da vítima. Por isso, o local está devidamente isolado pelos policiais militares para a realização da perícia por parte da equipe da Polícia Científica. Os policiais também, logo que tomaram conhecimento desta ocorrência, fizeram diligências aqui nesta região para tentar capturar esses dois bandidos que saíram correndo logo após a prática criminosa. Agora, eles estão sendo procurados pela polícia. O caso foi registrado no Distrito Policial de número 87. Como eu disse, a polícia deverá usar essas imagens que foram gravadas pelas câmeras de segurança para tentar identificar estes criminosos. Agora, a Casa Grande, o detalhe que chama a atenção, nós já mostramos outros, vários casos deste tipo de golpe. E o que nós podemos observar é que as vítimas têm sido pessoas fora aqui da capital. Interior, Campinas, nesse caso aqui, Jandira, enfim, outras cidades fora aqui da capital. Acho que já é uma tática destes criminosos para atrair as vítimas, já que aqui em São Paulo, dependendo do ponto, dificilmente, né, um morador aqui de São Paulo, mesmo capital, iria para encontros em determinados locais, não é mesmo, Casa Grande? Exatamente, principalmente nessa região, região do Jaguaré, zona oeste da capital paulista. Por que a gente está falando isso? Porque os casos mais recentes de golpe do amor, a maioria foi nessa região. Ou seja, a quadrilha já costuma agir nessa localidade, já costuma agir em bairros aí dessa região. Por isso que toda vez que se tem um caso como esse, o alerta acaba se acendendo. Obrigado pelas informações, Abraão Ramos.